Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lidia Gelfi e hoje a gente vai fazer mais um unboxing aqui no nosso canal. Esse aqui é o Tarot Lenormand. Na verdade ele chegou já faz uns dias e eu consegui esperar para abrir com vocês, porque eu estava com muita tosse, eu falei vou esperar passar um pouquinho da tosse para eu fazer o unboxing, tá? E pelo que eu entendi, ele é uma mistura de Tarot com Petit Lenormand, com Baralho Cigano. Eu não entendi muito bem se é uma mistura, se as temáticas são parecidas, a gente vai tentar descobrir juntos aqui, né? A que está falando aqui, um deck de Tarot que se torna parte da vida de todo mundo, conectando o espiritual com as coisas do dia a dia. Vamos ver, quem recomendou esse daqui foi a Jéssica, um beijo Jéssica, ela falou que é lindo, que é maravilhoso e tal. Parece que é mesmo, vamos ver. Comprei na Amazon, tá? E ele não é caro, gente. Ele tem um preço bem razoável e é mais barato que os nacionais até. Dá uma olhada no link da descrição que vocês poderão ver que não estou mentindo, tá? Eu não achei ele caro não. Comparado com outros decks, né? Eu gosto muito do Tarot e do Lenormand, do Baralho Cigano, né? Ultimamente, pelo menos nas consultas particulares, eu tenho usado os dois. Difícil uma consulta em que eu uso só o Tarot agora, eu uso eles dois juntos, às vezes eu coloco runas também. Depende do meu humor no dia, né? E conversam muito bem, né? São dois oráculos que conversam muito bem. Claro, gente, dá pra você trabalhar só com o Tarot, só com o Baralho Cigano, se você quiser, tá? Não é obrigatório todo mundo jogar junto, não. Cada um aí vai ter as suas preferências, tá? Olha a tosse. E aqui da Lua Escarabeu? Muito bem. Acho que vai vir aquele livrinho em vários idiomas, pelo que eu estou percebendo aqui, ó. A caixinha está meio judiada já. Parece que amassou um pouco. Essas caixinhas aqui são bem frágeis, né? Dessa editora. Então eu nem ligo muito, porque a gente já sabe que é assim, né? Deixa eu tentar tirar com a unha aqui, pra eu não passar a minha tesoura. Muito bem. Ai, que bonito o verso. Bem bonito esse verso aqui, ó. Eu gosto. Vermelho com dourado, assim, fica bem chique. Ó. Tarot Lenormand. Eles escrevem Tarot de Madame Lenormand. A gente sabe que não é, né? Mas tudo bem. Ó, aqui vai vir em cinco idiomas, tá? Não vem em português, infelizmente. Mas tem inglês, tem espanhol, dá pra entender, né? Aqui vai ter uma jogadinha já. Aqui é um Tarot, né? Porque a gente vê que tem aqui a estrutura de Tarot, com 22 maiores e 56 menores. Eu acho que as figuras vão remeter aí ao Lenormand, né? É isso. É, e a jogada que ele sugere aqui também é jogada parecida com as jogadas do Lenormand, tá bom? Então, pelo que eu tô entendendo aqui, gente, é o seguinte. É um Tarot, tem uma estrutura de Tarot, né? Com 78 arcanos. Mas tem algumas figurinhas, tem algumas cartas que lembram o Petilha Norman. Pra você fazer uma associação, caso você queira, tá? Foi isso que eu entendi aqui. Ó. Vem essa carta extra. A qualidade vocês já sabem, né? Lua Scarabell, a carta é um pouquinho mais magrinha, não muito. Eu tô com o Rose Tarot aqui, ó. Que é um pouquinho mais gordo. Que é da Luelin, né? É outra editora. Tamanho bom, tamanho normal, ó. A carta, aquela qualidade que a gente sabe que não é excelente, não é maravilhosa, mas é uma qualidade boa, se você tiver cuidado vai durar uns bons anos, né? E vamos ver aqui as cartas, eu vou mostrando pra vocês, tá? A gente vai vendo aqui, né? Vocês já sabem que tem o nome das cartas, o número, das cartas, o nome do arcano, né? O número, e aqui em vários idiomas, tá? Ó. Vou mostrando pra vocês aí. Tem uma miniatura dele aqui mesmo? Sacerdotisa. Aqui ela tá escrevendo uma mensagem, ela não tá só guardando o livro. Imperatriz. Chique. Nossa, é a cara do Napoleão Bonaparte, esse imperador aqui, não é? Aí, você que gosta de história. Eu adoro história, gente. É a cara do Napoleão Bonaparte? Será que se inspirou nele? E aerofante. Você vê que tem, assim, uma referência aos arcanos maiores do tarot, alguns elementos estão faltando, né? Mas é a ideia do deck mesmo, não é um tarot, assim, fiel completamente ao original, né? Ao tradicional. É alguma coisa que vai ter uma misturinha. Carro. Olha que estranha a justiça com a cabeça toda enrolada. Parece que ela tá com dor de dente. Será? Ele emita. Aqui tá parecendo um franciscano, né? Vocês sabem os franciscanos. Tá até uma igrejinha aqui atrás, ó. A Roda da Fortuna com os olhos vendados. Um ratinho subindo e uma fadinha descendo, parece. É uma fada, não. Acho que não. Força. Ela sentada num trono, ó. Enforcado. Aqui, né, a gente vê o lema da Revolução Francesa, liberdade, fraternidade e igualdade tá arriscada. Engraçado isso, né? Fazendo referência. Então, o que dá raiva é que esse livretinho aqui não explica nada, né? Eu gostaria de saber, de ter um livro com o autor comentando essa intenção. Por que que ele colocou essa placa aqui? O que que ele tá querendo dizer? A gente fica tentando adivinhar, né? O defeito dessa editora aqui, a Lois Carabeu, é que dificilmente vem os livrinhos pra gente ver, né? Aqui, essa morte voando aqui com essas asas, parece a morte das Sibilas. Quem estuda Sibilas italiana vai lembrar dessa figurinha alada voando aí com a foice, tá? Temperança. Um elefante ali. Aqui, né? Remetendo, lógico, a árvore do conhecimento, lá do paraíso do Jardim do Éden, com os frutos ali, com a maçã. A Eva oferecendo a maçã pro Adão. Ele aceitou porque quis. Não vamos colocar a culpa na mulher, né? A torre aqui mostra uma cidade murada. Tá vendo? É uma cidade murada pegando fogo aqui. É um reino, né? A estrela mostra um astrônomo olhando pro céu. É diferente, tá vendo? As cartas são realmente diferentes, tá? Mas eu tô gostando, porque eu gosto de coisa desenhada e tô achando interessante isso aqui. A impressão que dá é que esse deck tenta aproximar, né? A simbologia mais da nossa vida normal, né? Da nossa vida mundana. O sol, que bonitinho isso. Julgamento, uma peladona aqui saindo do caixão. Olha, não sei se o padre tá olhando pra ela, tá com uma cara de, ó, tô chocado. Não tá com uma cara de, tô chocado? Aqui a carta do mundo. Agora vamos começar aqui com o naipe de copas. Muito bonitinho esse anjinho, esse querubim. Um anjo bebê. Olha que legal, dois de copas, né? O bebezinho mamando na mãe aqui, ó. E veja se é aquela coisa do amor, do encontro de casais, mostra o amor maternal aqui. Três. O quatro. Aqui não parece ser uma pessoa pobre, né? Mas tá muito entediada. Cinco de copas, a raposa aqui caçando a galinha. Seis. Uma criança brincando. Sete. Olha que engraçado, o pavão aqui, né? Tá bonita essa imagem aqui, do sete de copas. Por que será que tem o pavão? Será que são sonhos de vaidade? Aqui o oito de copas, mostra, né? Esse uniforme aqui francês, pra quem estuda, quem gosta de estudar sobre as guerras, eu adoro. Mostra um uniforme aqui bem francês, bem... Que lembra bastante, né? O exército de Napoleão. Porque vocês lembram daquela história, né? Que a esposa, a Josefina, do Napoleão, era amiga da Madame Lenormand. Vocês lembram dessa história? Procurem que vocês vão descobrir. Tem um vídeo da Joyce Rodrigues, do Ler Até Amanhecer, do canal Ler Até Amanhecer, que fala da Madame Lenormand. E lá ela conta essa amizade que o Napoleão... Não, Napoleão não. Que a mulher do Napoleão, que é a Josefine, tinha com a Madame Lenormand e o Napoleão não gostava nada disso. E mandou prender a Madame Lenormand várias vezes, inclusive. Nove de Copas, então eu acredito que não é por causa disso que a gente tá vendo esses símbolos todos aqui. Dez de Copas. Aqui é Roma, né, gente? A gente... É Roma? É, né? Essa roupinha aqui é de Roma, eu acho. Será que eu tô enganada? Ou é da Grécia? Não sei. As colunas parecem ser gregas, né? O que vocês acham? Valete. Cavaleiro, com uma carinha meio estranha. A Rainha de Copas. E o Rei. Certo, agora vamos ver o Naipe de Ouros. Olha aqui o Ais de Ouros, que é a carta que eu gosto tanto. Várias joias ali, né? Tesouros. Dois de Ouros. O três aqui saiu a carta do Urso. O quatro. Esse negocinho aqui com um monte de frutas, tem no dez de Ouros do Rose Tarot, que eu tô trabalhando com ele essa semana. É bem essa figura aqui. É que eu não vou achar ele ali agora, mas tem no dez de Ouros do outro tarot. Cinco de Ouros. O cara pescando aqui. E também lembra a imagem da Sibila. De uma carta da Sibila. O seis. Sete de Ouros. Ó, o cara querendo meio que agarrar a moça e ela com a mão assim. A carta da paciência. Será que é isso? Oito de Ouros. Aqui mostra o trabalho realizado, né? O trigo já cortado e todo arrumadinho. Nove de Ouros, que tá até na capa ali. Que é a carta da prosperidade. Então mostra um jardim bem lindo aqui. Lembra da carta do jardim também, né? Com pessoas passeando ali. Essa borboleta toda colorida. Dez de Ouros. Uma cachorra. Eu acho que é cachorra. Não sei se é macho ou fêmea, mas muito chique aqui numa casa muito bonita. Pagem. O cavaleiro. A rainha. E o rei. Bem diferente esse deck, né, gente? O que vocês estão achando? Vamos ver agora sobre Paus. O aso de Paus aqui. Tem um anjo empunhando uma espada. Vários símbolos aqui, né? Gente, tem muitas coisas que lembram o Sibila. Nem o Lenormand que lembra. Que lembra a Sibila as italianas, sim. Aqui o pessoal jogando. Três de Paus. A chave. O três de Paus é a carta da pequena conquista, né? Você com a chave na mão e a porta entreaberta. A pessoa tendo o poder de abrir a porta. Quatro de Paus. Com três pássaros. Cinco. Ai, que feio. Ó, que treta de mulheres. Mulheres brigando e a outra até batendo aqui na outra. Essa tentando apartar aqui mostra uma briga feia. Seis de Paus. Aqui remetendo a carta da carta, né? Sete de Paus. Uma guerreira aqui. Oito. Aqui lembra muito a carta dos caminhos. O nove de Paus lendo a carta dos ratos. E o dez de Paus a carta aqui do chicote, né? Vocês estão concordando com essa associação? Me contem. Eu não sei se eu tô concordando muito, não. Claro que eu acabei de abrir o deck. Eu tenho que olhar com calma, refletir, estudar, né? Não vou ficar dando palpite aqui de maneira aleatória. Mas me contem o que vocês estão achando. Rei de Paus. Agora aqui, o naipe de espadas. As de espadas. Um anjo. Acho que colocaram um anjo porque o elemento ar, né? Aqui lembra um pouquinho da carta das nuvens, ó. Que tem uma nuvem mais escura e a nuvem mais clara aqui. A carta da cruz. Dois de espadas. É um sofrimento, né? Lembrando que esse deck aqui, com certeza, segue a escola europeia, tá, gente? Porque a escola brasileira é só aqui no Brasil que o pessoal... É uma coisa que foi, tipo, criada aqui no Brasil. Na Europa, todo mundo segue o método europeu. Onde a carta da cruz é sofrimento, tá? Não é como é aqui no Brasil, não, que tem aquela mudança, tá? Três de espadas. Carta da âncora. O quatro. Aqui, ó, mostra... Meio que um ladrão, né? Que lembra também a Sibira italiana. Na Sibira tem a carta do ladrão aqui, que tá meio... Espreitando outras pessoas. Aqui também. Cinco de espadas. Aqui o cara entrando, ó. A carta do ladrão da Sibiras. Como as coisas se misturam, né, gente? O seis. A carta do navio, né? O sete de espadas. Aqui já mistura... Aqui eu concordo. Aqui já concordo que o sete de espadas tem tudo a ver com a carta da serpente. Já aqui, essa relação aqui eu super concordei, tá? Oito de espadas. Lembra a carta da melancolia das Sibiras. Já tô fazendo uma mistureba aqui, né, gente? Mas é... A carta da prisão, olha aqui, ó. Nove de espadas. Lembra a carta da prisão da Sibila? Nem ela é normal, né? Dez de espadas. Mostra uma pessoa acamada. Que tem a carta do doente também, né? Do enfermo. É uma sopinha aqui. Mas é legal, gente. Porque... Quem lê todos esses sistemas, né? Que gosta... Consegue ter vários insights. Aí que linda a rainha de espadas. Muito bonita essa rainha aqui. Elegantíssima. Amei esse... Esse... Manto dela. E o rei de espadas até que sorridente aqui, ó. Ele sempre tá com uma cara feia, né? E aqui tem uma carta extra. O que vocês acharam, gente? Me contem. Alguém aí tem esse deck? Alguém joga com ele? Quais experiências vocês estão tendo? Me contem tudo. Quero saber. Eu já tive uma boa impressão. Acho que vai dar pra fazer umas relações legais. Dar uma estudada nele, né? Pra chegar a algumas conclusões. É isso. Esse foi o nosso unboxing de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe o que fazer, né? Deixa o like e deixa o comentário pra ajudar o nosso canal. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.